Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal WacoJapan, meu nome é Marcelo e eu vou aqui dar uma atualizada aqui no canal que já faz uma semana e meia, quase duas semanas sem vídeo, se eu não me engano, de falar para vocês aí que graças a Deus estamos bem, voltamos bem de viagem no Brasil, foram férias abençoadas, foram férias maravilhosas, foi um tempo de passar junto com a família, de eu rever minha mãe, meus irmãos, a Gisele rever a mãe dela, os irmãos e toda a família foi assim, revitalizante, sabe? E aí, e matar a saudade assim das pessoas, do lugar, tivemos a oportunidade de ir lá para a Machado, lá na casa do tio da Gisele, o Sérgio, depois fomos para o Carlinho, o primo dela, lá em Cosmorama, aí fiquei o tempo na casa da minha mãe em Rio Preto, em Bad Bacite ali, na casa de outros parentes em São José Rio Preto, enfim, foram dias maravilhosos, inesquecíveis, principalmente para o Caio e para o Lucas, que não teve, o Lucas então, não teve tanto contato, né? Mas mesmo assim, pôde rever os amiguinhos de infância, né? O Victor, o Cauã, o Caio rever, pôde rever o Marcelo, amiguinho dele de infância, mas foi tudo ótimo. 6 anos e... 6 anos e meio, quase 7 anos já, em 200 no Brasil, eu achei que não mudou muita coisa, americano mudou alguns edifícios, sentido de rua, algumas coisas se mudou, só que não mudou tanto assim, né? E passou muito rápido, gente, 40 dias, tomou um cafezinho. Acabei de comprar aqui na loja de conveniência, um café com leite, esse aqui é maravilhoso. Não liga o barulho, eu tô com o ar-condicionado aqui no máximo, pra poder suprir aqui, ó, aí fora tá 28 graus, quase 30. Saí daqui calor, cheguei no Brasil, pensei que tava fazendo frio, não, fiz calor também, voltei pra cá, ainda tô pegando o restinho do calor, tá sendo sofrido assim no serviço, né? Lá tem que trabalhar com uma... por segurança, né? Tem que trabalhar com mão comprida, tem que trabalhar com mais uma outra manguinha por cima, pra proteger o antebraço, e boné, e avental, aquela... todos aqueles equipamentos de segurança, né? Mas, gente, resumindo, foi ótimo, foi assim... precisava, precisava mesmo, recarreguei as energias, recarregamos as baterias, pra poder voltar pro Japão com força total, com fé em Cristo, e é isso, gente. Vou dar uma... uma geral aqui, uma filmada aqui na região aqui. tô indo embora pra casa, fico com as imagens aí. Vou sair aqui agora do... com a loja de conveniência, vou passar pelo home tanto. Não ligue o... o barulho do ar, porque tá... tá complicado, hein? Aqui a loja do 7-eleven, aqui do Home Dante. São exatamente meio-dia e 17. Não se esqueça pra fortalecer o canal, curte, compartilha, se inscreva. Cada vez mais, gente, aumentando aí o número de inscritos. Comenta, gente, pra... pra levantar o vídeo. Já faz umas duas semaninhas já que eu não posto nada. Aí, gente, pra quem já veio, matar saudade. Quem conhece, né? O Junto Habitacional Home Dante. Aqui tem estrangeiro pra caramba. Vou passar aqui no meio, aqui. Do Home. E eu, quando eu cheguei aqui, eu morei... naqueles prédios ali na frente, ali. O 140. De frente pro Fox. Loja de mercado brasileiro, né? Aí, tá em reforma. É esse prédio aí, se eu não me engano, com o Moreira. É, é esse aí mesmo. O que tá em reforma aí na frente. Acabamos de passar por um Taifu. Agora que limpou o céu. Mas o Taifu, o número... Ah, eu não vou lembrar o número do Taifu. Mas tava feio mesmo, hein? Ventania, chuvas fortes. Aí, em Alkinawa, chegou até a tombar a moto. Empurrar carro. Tão forte que era o vento. Aqui ainda pegou bem também as chuvas. Eu ia falar pra você. Faz tempo que eu não faço aqui por dentro, hein? Caramba, tá reformando quase todos os prédios. Uns quatro prédios. Tá reformando. Bom, eu tô... Vindo pra casa. Eu vou entrar à tarde, né? Eu tô no turno da noite. Vou entrar às quatro e meia. Eu trabalho à noite lá na minha fábrica. Entra às quatro e meia. E o horário normal, o Teide, né? Que é o horário normal, é meia-noite e quarenta e cinco. Como tá meio fraquinho, eu tô saindo no horário normal mesmo. Fiz pra uma, tô indo embora. Olha, eu falei pra você, deu até saudade aqui do Japão, viu? O Brasil tava maravilhoso, mas eu tava... Sabe se sente falta da rotina? Que horário, ninguém na rua. Vou passar ali em frente do dentista. Eu vou entrar na outra... Vou nessa na outra entrada ali. Vou mostrar pra quem conhece aqui, né? Dentista, o veinho, o dentista. Dá pra ver o outro prédio que eu morei. Que eu morei em dois prédios, né? Um 140 e um 141. O senhor não falha minha memória. Tem tanto número aqui. Aqui à esquerda é um bairro bem tradicional aqui. Do... 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 É... Do home, né? Umas casinhas bem bonitas ali, viu? Do... Do... Dois anos Barquinha ali Pra direita Tem barquinha que não dá pra ver, né? Olha o dentista aqui A direita aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Quebrou o galinho no começo aí Não tinha referência Nenhum dentista E é o único que tem aqui dentro do meu nome Ah, aqui, a nostalgia Ficava aqui nesse espacinho aqui Esse aqui Ficava brincando com o Lucas Com o Caio de Bola Eu morava nesse prédio aqui Nesse prédio No primeiro apartamento mesmo Aqui à direita No TR Foram momentos felizes aí, viu? Muito bom morar aqui Só que o ruim é a vaga, né? O estacionamento era Depois da lixeira aqui à esquerda A terceira vaga Então, não é que é longe Mas na chuva No outro prédio era pior ainda Tinha que andar bastante mesmo Esse é o ruim aqui do Home Dante É vagas No Home Dante É vagas Aí é uma creche De frente é uma creche E é isso, gente Começar mais uma... Começar? Não, né? Estamos na meia da semana, né? Enfrentar mais uma semaninha Com a graça de Deus Graças a Deus Voltamos bem De viagem Deu tudo certo Chegamos em Osaka E de Osaka A gente foi pela Emirates, né? Fomos e voltamos pela Emirates, né? Ótima companhia, gente Eu recomendo De verdade mesmo Comida boa Um atendimento bom no avião Fazendo moça Bem educadas E... Comida boa O avião é um sistema de multimídia Nota 10 A única assim Detalhe, né? A gente... Como uma viagem é... Essa viagem é uma viagem Demorada Uma viagem cansativa Que exige bastante No físico da pessoa Chega quebrado Quer dizer Nós chegamos quebrados É... Mesmo depois disso A gente... O avião não pousou Aqui na Nagoya Aqui na Nagoya Aqui de Toyota Pra Nagoya É pertinho, né? É 30 minutos 25 minutos 30 minutos Devagar Só que a Emirates Só pousa Lá em Osaka E de Osaka É lógico Eles Colocaram um ônibus Da companhia mesmo À disposição E trouxe a gente Lá de Osaka Pra Nagoya Mas tipo assim Depois da viagem De avião Depois de toda a viagem Chegamos em Osaka Tivemos que esperar O ônibus E mais 3 horas De ônibus 2 horas e pouco 3 horas Chegamos na Nagoya Na sexta-feira Meia-noite Meia-noite e pouco Na estação de trem Ali Foram na estação de trem Por ser meia-noite Eu falei Nossa Deve estar vazio Estava lotado De gente na rua Isso que eu acho legal Aqui do Japão Não tem horário É mais cidade grande Mais ou menos Graças a Deus Deu tudo certo Fomos e voltamos Estamos bem Eu, Gisele, Caio, Lucas Revitalizados É só ruim a despedida É muito triste a despedida Mas eu penso Não ficar muito mais tempo Sem voltar para o Brasil Assim né Em menos tempo A gente Poder rever mais As famílias Gente, é isso Só para atualizar O canal aqui Que estamos bem Voltamos com força total Aqui no Nihon Vamos acelerar Mais uns vídeos aqui Não se esqueça Curta, compartilha E se inscreva No nosso canal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Tchau, tchau